E aí pessoal, bem-vindos ao canal TV80. Eu sou o Iro e hoje é dia de análise de LP e nós vamos relembrar do LP da Angélica do ano de 1995. E se você curte nostalgia, tá no canal certo. No TV80 a gente faz viagem um tempo toda semana. Então se você curte músicas, filmes, séries antigas, se inscreve no canal e deixa o joinha para fortalecer o vídeo. E se quiser ajudar o canal a crescer, só se tornar um membro do canal e ter acesso ao conteúdo VIP. Então, vamos para a nossa viagem no tempo de hoje? E atendendo os pedidos da Maísa Santos, do Léo K12, do Anderson França, da Simone Honorio, do Clécio Coutinho e do Francisco Gomes, nós vamos relembrar do último LP da Angélica que foi lançado no formato LP, o Algo de 1995. No ano de 1995, a Angélica continuava contratada do SBT e estava ainda apresentando o programa Casa da Angélica. Só que nesse ano, seu programa mudaria de horário. Afinal, a Casa da Angélica era apresentada às 3h15 da tarde e agora passaria para o horário da manhã, tendo início às 7h da manhã. Todo dia no SBT tem Angélica e você tem um bom motivo para ficar ligado na sua TV. Venha se divertir para valer neste lugar encantado, onde você aprende brincando e curte os desenhos e os personagens mais animados da televisão, além de convidados e os musicais que você mais gosta. Casa da Angélica, onde mora a alegria. E a loirinha cada vez fazia mais sucesso ali no SBT com o público da emissora. Em abril do ano de 1995, devido a todo esse sucesso que ela estava fazendo, ela foi escolhida para substituir o Google no programa Passa ou Repassa. Angélica agita e garante a diversão. A galera gosta para quebrar um ritmo acelerado. Ninguém fica parado no Passa ou Repassa. Então, não fique marcando, porque olha aí, lá bem perto. Passa ou Repassa com a Angélica. De segunda a sexta, 10 para 5 da tarde. E também substituir o Google no programa TV Animal. Segunda, dia 9, o bicho vai pegar. Adivinha, isso mesmo, TV Animal está de volta para você saber um pouquinho mais sobre os bichos. Experiências de curiosidade muito legais. Você vai vibrar com as competições entre os artistas. Se divertir com a mão no bicho. Saber qual é o bicho do artista. E ficar por dentro no Você Sabia. Então, é demais, né? Animação, eu garanto. Porque o programa é animal. E esses dois programas passaram a ser diariamente. Ou seja, você via a Angélica em três programas na CBT de segunda a sexta. E a Loinha fazia tanto sucesso ali na CBT que saiu uma pesquisa na época que falou que a Angélica se tornou a apresentadora mulher com mais tempo na TV. Ou seja, ela era a apresentadora que tinha mais horas na TV. Afinal, ela apresentava três programas na emissora. E com o sucesso de apresentadora crescendo cada vez mais, chegava a hora dela lançar mais um LP. Afinal, a Angélica também fazia sucesso como cantora. Então, no ano de 1995, foi lançado mais um álbum com o nome Angélica pelas gravadoras Columbia e Sony Music. E esse álbum teve a produção do Augusto César e do Chico Hawking. E eles resolveram dar uma mudada no estilo de capa de ensaio fotográfico para a Angélica. Afinal, esse álbum trazia um visual super jovem. As fotos do ensaio fotográfico eram bem joviais ali dos anos 90 e voltado para um público adolescente. Angélica. Para cantar, dançar e se divertir. Em CD, cassete, LP, Columbia. Inclusive, vamos dar uma conferida agora na capa e encaixe desse álbum? Aqui, pessoal, vou mostrar para vocês a capa desse disco da Angélica. Essa capa, ela tinha de tudo para ser a capa mais bonita da Angélica até hoje. Afinal, o ensaio fotográfico é muito bonito e as poses que a Angélica fez, assim, tentando ser bem sensual, ficaram show de bola. Mas, para acabar com a capa, fizeram de pés na qualidade. O papel dessa capa é horrível. Como você pode ver, mesmo protegido com plástico, já está todo desgastado aqui no local do disco. A tinta preta está soltando. E, para piorar, é a qualidade da impressão da foto. Olha para isso. Toda embaçada, toda mal impressa. Não sei se é porque foi o último disco da Angélica a ser lançado nesse formato. Fizeram essa capa, assim, com essa impressão medonha. Mas, eu acabei pesquisando e vendo prints do CD que foi lançado também. E a qualidade é a mesma. A impressão é horrível, muito mal feita, muito impressa de qualquer jeito. Eu não sei se era o objetivo, realmente, deixar essa foto, assim, granulada. Mas, se realmente esse foi o objetivo, acabaram com essa capa. Afinal, essa capa tinha tudo para ser linda se fosse bem impressa aqui. Olha só que bonita essa foto. A Angélica aqui com essa blusa amarrada, barriguinha de fora. Como você pode ver, até o short aqui está aberto. Ou seja, uma capa bem sensual mesmo, que se a foto fosse nítida, ficaria bem bonita. O fundo preto ficou muito lindo nessa foto. Essa foto é linda. É a impressão que é ruim. E aqui, ó, o nome Angélica aqui com esse espiral também ficou muito bonito, assim. Deu um destaque esse espiral. Esse nome amarelo com esse espiral azul nesse fundo preto ficou muito lindo. Até a pinta da Angélica aqui ficou bem destacada nessa foto. Ou seja, se a impressão fosse boa, esse disco era muito linda a capa. Mas, acabaram com a capa do disco com essa impressão mal feita. E a mesma coisa no verso. Acabaram também aqui com o verso. Olha que foto impressa de forma horrível, mal impressa. Olha só. Toda borrada, toda... Parecendo que você imprimiu com a tinta que estava no final ali do cartucho. É como eu disse, não sei se o objetivo realmente era ter essas fotos embaçadas. Mas, se foi o objetivo, acabaram com a capa. A foto até que é bonita aqui, Angélica, se espreguiçando. Está vindo com essa blusa xadrez. Que é a mesma que ela está amarrada aqui, ó. Está vendo essa blusa que ela amarrou aqui, ó, que ela está usando? Aqui, ó, ela com a blusa novamente amarrada. E se espreguiçando assim, com esse fundo amarelo ficou legal. Já os nomes em amarelo aqui ficou um pouco apagado com o fundo amarelo que tem aqui nessa contracapa do disco. Mas, em questão de foto, a foto da capa e a foto da contracapa é muito linda. Faltou só qualidade na impressão. E eu posso provar para vocês. Esse disco meu aqui não veio com encarte. E, por incrível que pareça, é bem difícil achar esse disco hoje com encarte. Acho que é um dos encartes que mais deram fim dos discos da Angélica foi esse. Mas, em compensação, é o encarte mais lindo que tem. Inclusive, eu vou mostrar para vocês. Vejam aí, ó. Olha que linda essa foto da Angélica também. Bem sensual que colocaram aí na frente do pôster. Tem até uma foto menorzinha embaixo, um autógrafo dela. Eu queria muito esse pôster, mas não tenho ele. E, como vocês podem ver, a qualidade da impressão é incrível. Isso deixa a foto perfeita. Se a capa tivesse sido impressa nessa mesma qualidade, seria perfeito. E, no verso, tem as letras das músicas e algumas outras fotos da Angélica com uma roupa diferente também, que é bem impressa e ficou muito bonita. Então, é um encarte perfeito. Esse pôster é muito lindo. Então, voltando aqui à capa, se tivesse capricho na impressão, seria a capa mais bonita da Angélica. E o disco aqui, ó, vem com o selo da Colômbia. Esse selo vermelho que vem em vários álbuns da Angélica. Então, para finalizar sobre essa capa, pessoal, era uma capa que tinha tudo para ser nota 10, mas eu dou nota 6 pela qualidade da impressão. Já as fotos são nota 10, viu? Essas fotos são muito lindas e o ensaio é perfeito. Só a qualidade da impressão mesmo que é péssima. Agora que você já viu a capa, eu vou mostrar para vocês algumas fotos do ensaio desse LP. Pela janela do meu quarto, ouço a buzina, me chamando, e será que vem me cuidar? Mas do banho, foi só me encontrar. De repente Lembrei do teu olhar Do espelho Agora, vamos para aquele momento onde nós já lembramos todas as músicas do álbum? O disco abre com a música Vou Ficar. E na letra da música fala de um relacionamento que está quase terminando. Afinal, o namorado dela se acha demais. Então ela quer terminar com ele, mas ela dá uma chance para ele, que se ele mudar, ela continua namorando com ele. Você pensa que a lua brilha só no seu mar Você pensa que é só me olhar Eu vou correr para você Vou ficar Se não for assim nem pensar Vou te amar Se você ficar direito Vou ficar A música 2 é a música Beijos no Cinema E a letra fala de uma garota que começou a namorar E ela descobriu como é bom beijar E dá muitos beijos ali no escurinho do cinema Se eu soubesse como era bom amor Eu teria te dado Estaria ao seu lado Em todos os momentos Beijo de um jeito Que dentro do peito Meu coração disparou Apaixonada A música 3 é a música Boomerang E a letra fala de um amor que é igual o Boomerang Vai e volta todo instante Boomerang É um amor que vem e que vai Passam dias Não vai e vem dessa vida Me marcou Tudo que a gente passou Boomerang A música 4 é a música Dança das Horas Essa música é um pouco romântica E na letra fala de uma garota Que vive correndo durante o dia todo Porque ela acha que as horas passam muito rápido Mas ela sempre acha um tempinho ali pra namorar Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove Para a doze Toto, três Saio como louca Bate forte o coração Eu corro atrás do tempo Tenho muito o que fazer Um, dois, três, quatro, cinco, seis Na dança das horas Vamos todos outra vez É a hora certa De soltar a emoção Eu vou dançar contigo Vou ficar contigo A música 5 é a música rap da paquera E a letra da música fala sobre paquerar E fala os benefícios da paquera pro corpo Gatinho quer gatinha Tudo é muito natural É o jogo da paquera Que é gostoso e não faz mal Paquera faz bem a pele No inverno e no verão Ela queima as calorias Incendeia o coração É o rap da paquera Que chegou pra bala Ô lê lê Ô lá lá Tem paquera no colégio No CEA no maternal Paquera na faculdade Primeiro e segundo grau E o disco encerrava a música Esperando Nada E na letra dessa música Ela fala que ela encontrou Um livro ali de bruxaria De feitiços E ela acaba fazendo um feitiço Para trazer um namorado pra ela E aí ela vai dormir E no meio da noite O namorado que ela fez Ali pedindo num feitiço Acaba aparecendo no quarto dela Eu vou te contar Uma história que parece mentira Mas aconteceu Só sei Que eu vi sombras Passando diante de mim Fiquei de pé Esperando que a noite Fosse embora E chegasse o amanhecer Mas nessa hora É que eu pude ver Que quem estava ali Era você Agora vamos pro lado B do disco O lado B abre com a música Apagando o Mico E na letra fala De várias circunstâncias Que os adolescentes consideram mico Papai pegar na porta Do colégio Filho adolescente É paga mico Mamarota bota bob No cabelo Pra sair na rua Barra tio de pilha M boia de pneu Pra praia É paga mico Quero ver essa galera Me dizer quem é que tá pagando mico A música 2 é a música Sonhos E tem a participação do cantor Latino E na letra dessa música Fala de um casal ali Que se separou Mas os dois tem o sonho De voltarem a namorar A música 3 é a música Festa dos Insetos A música 3 é a música Festa dos Insetos E essa música é uma música infantil que tem ali no álbum E a letra fala de uma festa que foi organizada pelos insetos Dona Minhoca resolveu dar uma festa Saiu da terra e começou a rebolar Seu capanhoto recebia os convidados Emice e grilo era quem fazia o som A borboleta vaqueirava todo mundo Tirou até seu pentevejo pra dançar Pula, pula, punga, vaga, vagalume Corre em lagartixa A música 4 é a música Rap do Picolé E é outra música infantil desse álbum E a letra fala da paixão dela pelo Picolé É mais forte que o desejo Abalou meu coração É gostoso feito um beijo No inverno e no verão Quero, 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 quero Quero quem não quer Quem não entra nessa onda Tá lelé Quero, quero, quero De creme, de uva Eu gosto até na chuva Morango, limão Meu Deus, que tentação Quero, 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 quero Quero quem não quer Quero de casquinha, de copinho e picolé A música 5 é a música posta em você E a letra dessa música é um incentivo Onde ela incentiva as pessoas A conquistarem os seus sonhos Olha aquela estrela que está lá no céu Peça o que quiser Tudo está guardado em seu coração Você tem um mundo pra conquistar E aposto em você Que tem fé na vida, nada tem perigo Existe um campeão A penúltima música é a música Um reggae de amor E na letra fala que ela está dançando um reggae Com um rapaz que ela acredita que vai ser o seu futuro namorado Quero ver você dançar comigo Eu quero ver você suar Essa é a dança que toda a galera esperou Dançando um reggae de amor Quero, quero, quero ver você Dançar sem parar Quero, quero ver você dançando com vontade E o disco encerra com a música Passarei E essa música é feita para o programa Passa ou Repassa Afinal, a letra da música fala das sensações boas de participar do programa Passa ou Repassa Tá combinado, não dá pra esquecer De braços abertos, esperamos por você É hora de sorrir Passa ou Repassa Foi feito pra você Passa ou Repassa E a versão CD e fita cassete desse algo Vem com a música bônus A música Bem Me Quer E a letra fala de um reggae que está esperando o seu amor Porque ela está totalmente desesperada por ele Ela está muito, muito mesmo apaixonada Tá mesmo precisando me encontrar com você Como posso andar na chuva sem querer me olhar Como posso respirar se o meu ar é você Bem Me Quer E agora que nós relembramos das músicas desse álbum Vamos relembrar de algumas curiosidades sobre ele Esse foi o último álbum da Angélica que foi lançado em LP A partir daí ela só lançou CDs e fita cassete Eu acho que é por isso que não teve tanto capricho na capa desse álbum O álbum vendeu mais de 120 mil copies Dando o disco de ouro pra Angélica E os singles que ela usava para divulgar esse álbum Foram os singles da música Vou Ficar Da música Sonhos Da música Dança das Horas E da música Rap da Paquera E algo que era bem comum ali dos álbuns da Angélica Eram ser lançados postais com foto dos ensaios E esse álbum teve dois postais lançados na época E a única música desse álbum que ganhou um clipe foi a música Sonhos A música que ela faz um dueto com latino Tanto sonhos, mágoas e alegrias Você deixou a sua marca e nunca mais será esquecida Você e a noite sonhei Sonhos, eu tenho você nos meus sonhos Eu morro de saudade Preciso de você Sonhos, eu tenho você nos meus sonhos E pra finalizar, eu vou deixar minha opinião sobre esse álbum A proposta desse álbum eu achei muito legal Afinal, a Angélica sempre foi uma cantora mais romântica do que infantil Mas nesse álbum que ela quis deixar explícito mesmo Que ela estava mudando a sua forma musical Apesar que depois veio outros álbuns mais infantis Mas acho ali, no momento, ela queria mostrar uma Angélica mais madura, mais jovem Então a proposta desse álbum, assim, queria que combinou ali com a época Afinal, ela estava começando a apresentar o passo repassa Estava apresentando TV Animal e ela estava se tornando uma apresentadora um pouco mais séria Muito além ali de um apresentador infantil Então nesse álbum que se refletia ali no momento que ela estava vivendo Então é um álbum bem legal e condizia ali com o momento Sobre as músicas desse álbum, até que as músicas são legais Tem uma ou duas, assim, que eu considero bem fraquinha Mas na maioria é legal É um álbum bom de você escutar Você escuta ele todinho, os dois lados E você se agrada com o que você está escutando A música Sonhos, com latina, eu acho a mais bonita do álbum Olha que eu já vi muita gente na internet falando que essa música era brega Mas eu, pessoalmente, gosto muito dela É praticamente o carro-chefe desse álbum E tirando a questão da qualidade das fotos, da capa e do verso desse álbum O resto é bom Esse álbum é muito bom Inclusive eu vou deixar o link dele aqui na descrição Para você escutar ele completo E também o link do clipe Sonhos completo para você assistir Então, pessoal Gostaram de relembrar desse álbum da Angélica? Se você gostou, deixa o joinha para fortalecer o canal Deixa aqui sugestões de outros álbuns da Angélica que você quer ver aqui no TV80 Porque todas as sugestões aqui são válidas E todas vão ganhando vídeos aos poucos Então, se você gostou, deixa o joinha Ativa as notificações E eu vejo vocês no próximo programa da sua TV80 E aí E aí E aí E aí